E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16 C-Viper. Vamos fazer os lançamentos das MK-82 Snake Eye. Vamos ver como elas estão se comportando aqui no F-16 C com as atualizações de outubro. Master Armor. Master Armor acionado. Vamos lançar 12 bombas. Acho que eu tenho 12. 13 e 3, 6, 6, 6, 12. Vamos lançar todas elas, só para ver o efeito ali. Vamos lançar 12 para não perder viagem. Vamos aumentar o espaçamento aqui para 70. O restante vamos deixar igual. Aqui é o nosso radar à terra. Toda unhada nos ovos. Ah, só os caminhãozinhos. Nem precisava de 12 bombas. Mas, na dúvida, né? Só para ver o efeito gráfico. Vamos na waypoint e sair da pausa. Bora lá. Vamos descer. Ok. Tudo regulado. Beleza. F-16 C-Viper. É... MK-82 Snake Eye. Altitude. Altitude. Eu sei, meu bem. Só eu descer aqui que eu preciso descer. Vamos ver como é que vai se comportar esse lançamento. Naquele sistema, rápido e baixo. Eu tive de colocar o vídeo nessa posição aqui, porque naqueles vídeos anterior, não estava enxergando nada naquela pista. Ou seja, o veículo escuro em cima de uma pista escura. E do lado, fotei em areia. Só tirar esse aí, ponte ali. Para ver se eu vejo o sal. Ah, já vi. Já vi. Um pontinho pequenininho. Vamos baixar mais um pouco. Beleza. 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 Já tem alvo à vista. 500 pés. Altitude. Altitude. Foi. É, tá bom. Tá ruim, não. Olha lá. Sobrou dois, né? Espera aí, vamos fazer o seguinte. É, eu fiz um pré-teste aqui e escutei. Parece que eles trocaram o som do, do canhão aqui. Vamos aproveitar aqui. Fazer esse biscompleto. Snakekai já passou por canhão, mas o canhão aqui é só por causa do som, viu, pessoal? Falar que eles fizeram uma atualização no som do canhão. Já estou vendo um alvo. O outro eu vou passar na outra passagem. O som parece que ficou aceitável. Eu não sei como é que está do lado de fora. Vamos usar o canhão ali, que é coisa simples. É um caminhãozinho. Outra. Serviço completo. Barba e bigode. Olha lá, ó. Escuta aí. Escuta aí. Escuta? Olha lá, pegou. Vamos pegar o outro lá, para não perder tempo. Vou pegar a altura aqui. F16. Você vai, eu lancei a Snakekai e agora já estou. Passei para o canhão, pessoal. O canhão aqui é só por causa do som. Houve uma atualização aqui. E eu queria mostrar também. E você... Ah, beleza. Entendeu o outro alvo? E você... Ah, já vi. Serviço completo, pessoal. Não pode deixar. Se bem que eu vou levar a munição para casa. Eu não gosto, não. Escuta aí. Olha o canhão. Chegou não. Mais uma passagem. Chegou não, né? Chegou não. Atirei longe demais. Espera aí. Espera aí. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Já vi, já vi, já vi. Espera aí. Deixa eu atirar a queima-roupa ali. O pior é que eu nem configurei o canhão aqui. Só estou aproveitando a deixa aqui. Agora vai. Tende a atirar a queima-roupa, é? Tá certo. Quer apostar? Atirar a queima-roupa e ele ainda não morrer? Eu nem configurei o canhão, vi. Só estou aproveitando o som dele aqui. Opa, deu um bug. Deu um bug. Espera aí. Ih, ai, ai, ai. Que bug, hein, bicho? Achei que nem ia voltar. Cadê? 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 Ah, vai ficar engraçado que eu não postar esse vídeo. Pera aí, por que que esse cara não morre, vi? Ah, já sei quem que é. Olha lá, ó. Hum, coisa do DCS mesmo, meu filho. Você viu que eu atirei em um e acertou, né? O outro ali é brindado. Deve ser um veículo brindado. Ah, é, né? Pera aí. Pera aí. Ih, não tem jeito não. Ei, caboguinho, você está... Ai, ai, você é sortudo demais, vi. É, fazer o quê, né? DCS World, F-16C, vai, pô. Lançamento das Snake Eyes. É só voltar no início do vídeo aí, pessoal. Que eu estava testando o som do canhão aqui. Espero que tenha sido útil. Valeu, fui. Não quer se dar o joinha no vídeo, não, pessoal. Não esquece de assinar o canal. Tchau. 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 Obrigado.